Fala pessoal, beleza? Samuel Colt aqui. Pessoal, esse vídeo é a primeira parte de duas, onde eu vou dar opinião se eu achei que vale a pena, alguns detalhes que eu não mencionei nos vídeos. Seguinte, eu testei aqueles oito lançamentos aí deste ano, que deve estar lançando entre agosto e novembro de 2021, mas os vídeos foram apresentação em testes. Esse aqui eu vou fazer a opinião dessas armas que eu testei e passar para vocês, lembrando que eu não recebo nada por isso, vocês vão ver que alguns eu não gostei tanto, outros eu já adorei, mas aqui eu vou dizer minha opinião sincera, se eu acho que vale a pena ou não. Só que essa é a primeira parte do vídeo, eu vou tratar sobre quatro modelos aqui e o próximo eu falo das quatro Pumas, as quatro Carabinas e o Winchester. E só lembrando que aqui é um vídeo de opinião, não significa que eu sou o dono da verdade, o que eu disser, você tem todo o direito de discordar de mim. As que eu gostei, talvez você não goste, e as que eu não gostei muito, talvez você adore. Espera pelo menos chegar elas para você poder testar, né, antes de ter uma opinião também, porque eu tive as primeiras impressões e mesmo assim, essas opiniões, elas podem mudar de acordo com o tempo e com o uso. E começando aqui pela que eu mais gostei, a 71-22 Magnum, no futuro virá versões dela em coronha de madeira e também em versão em ferrolho. Essa é semi-automática, mas eu achei muito divertido, primeiro o calibre, né, é um calibre que hoje não está tão acessível assim, na caso 5, 7 pila, mas até fim do ano já será nacionalizado e terá produção aqui nacional, né, e vai dar na caso de uns 2,50, aí fica bem mais interessante, fora que fica bem mais fácil também de achar. O calibre, pessoal, ele dá um pouquinho mais de recuo que o 22, o 22 é quase zero, mas ele tem um recuo assim, bem divertido e é muito gostoso de atirar com ela, pessoal, muito legal. Agora, o que me impressionou mesmo foi a questão de acabamento em relação às próprias irmãs dela, né, da mesma marca. Ela veio com um acabamento bem superior às outras que inclusive serão lançadas, tanto as outras que já foram lançadas. O cano dela é bem mais espesso, é quase um semi-bull ali, eu acredito que estrará uma precisão bem bacana. Toda a coronha, todo o conjunto dela eu achei bem superior em questão de acabamento do que as outras que eu vou mencionar agora. A segunda que eu achei interessante, mas teve alguns pontos fracos, foi a 70-22, no caso a versão tática, né, que é que será lançada ali com um carregador maior para 25 disparos. É uma coronha totalmente diferente e o que que eu achei legal dela? Primeiro, o valor dela será em torno ali de 10% a mais, né, do que a 70-22 e eu acho que vai ser bem, vai tornar ela bem acessível. Vai ficar ali na casa uns 2,5, talvez menos, depende do estado, da região e tudo. Ela ficou bem levinha, aquele cano um pouquinho reduzido, não reduzido demais, né, para não perder precisão e potência, mas ficou um pouco bem balanceado, 18 polegadas, bem legal, com aquele Qzinho a mais ali, com aquele detalhe na pontinha do cano, que isso aí vai ser bem interessante para muita gente. Enfim, a capacidade, um excelente ponto positivo dela, o carregador não falhou nada, pessoal, eu achei interessante, eu já vi alguns outros carregadores ali no mercado que começavam a falhar, ela não, até porque é o original, né. E eu acredito que para a proposta dela, né, que seria o uso recreativo, algo mais acessível, ela está muito bem, né. O problema é, eu achei que o acabamento da coronha deixou um pouco a desejar. Não dá para exigir muita coisa de algo que foi feito para ser acessível, mas eu acho que, pelo menos a parte da empunhadura, onde você segura ali na frente, no guarda-mão, eu achei que ficou muito mole. Se você apertar com força, você consegue até dobrar aquela empunhadora. Outra coisa foi a coronha, que não é ajustável, pô, mas ela é baratinha e tudo, né, para ser mais acessível. Sim, mas para pessoas que tem ali na faixa de 1,5m de altura, para quem tem mais de 1,90m vai apanhar. O ajuste seria bem interessante. Para quem tem estatura média, igual eu, que tem 1,70m, é uma coronha que ficou pensada mais em estatura média. Mas é questão de gosto também, não dá para exigir muito assim dela, porque ela foi feita para ser mais acessível. Agora, o acabamento, eu acredito que vocês vão notar que ficou um pouquinho inferior às irmãs dela. A pump de 14 polegadas, eu gostei do que eles fizeram. Eles vão manter ali o valor dela, né, a versão basicona, sem ser versão full. Porém, ela virá com vários acessórios da versão full. Isso eu achei muito legal, ela vai ser mais em conta, né. Tem menos cano, e isso é vantagem e desvantagem ao mesmo tempo. Para dentro de uma residência ali, você que mora em apartamento local mais confinado, vai ser muito interessante. Agora, para quem for usar para o mato, vai lá para a versão 24 polegadas, talvez 19 polegadas. Agora, quem quer o menor, eu achei ela bem interessante, viu pessoal. A versão de 16 polegadas, ela tem um quebra-chamas na ponta, que pode ser bem interessante, principalmente à noite. Mas, para quem busca o mínimo, ela vai se manter a mesma capacidade, né, 5 mais 1. Então, eu achei ela com muito ponto positivo e é bem provável que ela vá apagar o brilho da de 16 polegadas. Uns vão preferir a de 16, mas quando pegarem em mãos a de 14, eu acredito que a grande maioria vai preferir ela. Para finalizar aqui, pessoal, a versão 2021 da Rossi Gallery, a CBC Gallery 2021. Pessoal, é um projeto novo, diferente do que é antigo. Se você já conheceu antiga, você vai pegar essa nova e vai ver que é muito diferente. Vai desagradar muita gente e vai agradar outros. Ela tem algumas vantagens, né. Por exemplo, para você liberar a tela, ela já tem um botãozinho específico para isso. A outra você tinha que disparar. Ela tem extração ali lateral, que dá para colocar uma mira por cima, é um ponto positivo. Ela vem o tubo estendido até o final, capacidade maior. Mas, ela é quase toda em alumínio, o canalinho em aço. E uma coisa que não me agradou nem um pouco, lembrando que isso aqui é uma opinião, viu, é o mecanismo dela ser bem suave. Você tem que armar ela de forma suave. Não é igual a Ross Gallery antiga, né, que é toda em aço e você tem que descer a lenha nela. Tem que manusear com força mesmo, assim, pode ser na agressividade que ela vai ciclar perfeito. Essa não. Se você fizer com agressividade igual eu fiz lá no vídeo, há uma chance de falhar. Porque ela não foi feita para ser usada daquela forma. Pelo menos foram que o pessoal da própria CBC me informou. Então, vai ser algo bem recreativo, não vai ser aquela coisa muito esportiva. E também nem para exagerar ali na questão de uso. É uma arma mais suave, assim, por dizer. Então, se você aprender a usar ela de forma mais tranquila, acredito que não terá problemas. Mas, se você gostar de usar ela como se fosse uma espingarda calibre 12, eu acredito que muita gente vai desagradar. Porque ela vai engasgar, porque a munição tem que entrar certinha na câmera. E se você desalinhar a telha, é bem provável que ela não entre ali alinhada. Então, eu vi esse detalhe, né, que muitos não vão gostar. Outros não vão se importar. Vai aprender a usar ali, tranquilo. E não haverá problema nisso. Agora, eu notei que uma grande maioria gostou da versão antiga. Gostou bem mais da versão antiga, né, quando era feita pela Rossi. E outros gostaram bem mais dessa versão nova. Eu achei que a maioria ia optar pelo clássico, mas não. Muita gente achou interessante a versão nova por ter alguns detalhes a mais, né. Mas é questão de gosto. Lembrando que isso aqui foi um vídeo de opinião pessoal. Terei um próximo vídeo aí também, com algumas observações positivas e negativas. Mas, você tem todo o direito de discordar de tudo que eu disse aqui. Quando elas forem lançadas, pegue, veja, tire suas próprias conclusões. E, pessoal, quiser deixar comentário aí sobre o que você achou de cada um deles, manda ver. Lembrando que essa última galer, ela deve estar chegando aí na casa uns 2,5. A pump de 14 polegadas deve estar chegando na casa uns 5, 5,5. A 71-22 Magno deve estar chegando na casa uns 2,5, 2,7. Depende muito. Mas está nessa casa de 2,5 também. E a 71-22 Tática na casa de 2,4, 2,5, né, 2,5 também. Isso aí é uma previsão, viu, galera. Muda muito de acordo com o ICMS. Pode ser menos, pode ser mais. Enfim, o que você achou? Deixa aí seu comentário. Muito obrigado por ter assistido. Não se esquece de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo.